A glória de Deus é tudo na minha vida, de verdade, assim, eu tô muito feliz, muito emocionada, eu trabalhei muito, eu sempre dizia que eu nunca sairia do Brasil pra treinar, mas o meu treinador veio pra cá e eu não consigo me encaixar no jiu-jitsu que não seja com ele, então eu saí do Brasil, vim pra cá, fiquei longe da minha família, longe dos meus bebezinhos, e aí eu tô muito emocionada por ter conseguido essa vitória, voltar pro Brasil, abraçar um por um e, sabe, poder dizer mais uma vez que a glória de Deus é tudo na minha vida, Quando eu encaixei o Hermiloc, eu fiquei contando as batidas dela, até dar a terceira pra me poder soltar, porque se eu fizesse isso, eu gostaria que soltasse, porque eu sou atleta e eu sei o quanto é difícil você se lesionar numa luta, eu sei o quanto é ruim você se lesionar numa luta, e aí quando eu senti a terceira batida dela, eu soltei e ela levantou meio desentendida, assim, eu falei pra ela, Stephanie, você sabe que eu ganhei, você bateu, ela fez desentendida, assim, eu fiquei chateada por, tipo, pensar que eu tava, Pra as pessoas pensarem que eu estava querendo me fazer daquela posição ali, que eu, na verdade, eu nem sei como é que tava ali, mas eu jamais faria isso, porque como eu disse, eu acho que eu nasci pra servir, mais do que pra obter, eu nasci pra doar, e eu tenho um projeto lindo que eu quero levar adiante cada vez mais, então, eu jamais faria uma coisa dessa, Porque se eu quero doar, se eu quero ser, eu não posso ensinar coisas erradas às pessoas a tomar vantagem daquilo que não existiu, então, eu fiquei um pouco chateada, mas aí, depois, no meio, meu treinador falou pra mim, Para de chorar, você ganhou, eu falei, mas agora já é alegria, agora já não é tristeza, mas não, já tava chorando de alegria, e é isso, é vida que segue, é o que eu costumo dizer pra todo mundo, A gente não comemora uma vitória tanto tempo, quanto a gente sente uma derrota, né? A gente nunca comemora, coisas boas a gente nunca usufrui, quanto a gente usufrui de uma coisa ruim, Mas essa, com certeza, eu quero levar pra minha casa, pra minha família, pras minhas crianças, porque isso, pra mim, não se trata de uma vitória, se trata do caráter que Deus colocou em vida, Porque ali eu ganhei, depois que aconteceu tudo aquilo, na minha cabeça passou, eu falei, putz, como é que eu vou voltar pra luta agora, sabendo que eu ganhei? De repente, se tivesse voltado a luta, eu não sei se eu desempenharia bem, ou se eu desempenharia muito melhor pelo fato de ter acontecido, Mas como não aconteceu, eu não vou poder falar pra vocês o que poderia ter acontecido, porque eu não senti, o que eu senti é que eu sei que eu ganhei, e que eu tô muito feliz com isso. Uma coisa que nunca foi discutível pra mim, eu tenho vários erros, como todo ser humano tem, mas se tem uma coisa que não entra em discussão pra mim, é o caráter, E eu, desde pequena, eu aprendi isso, eu vim de uma família, de uma comunidade muito pobre, a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha um caráter, Que é o que pra mim vale a pena, e é o que de tudo sobra, sabe? Eu tô muito feliz também, agora, de saber que é a quarta finalização mais rápida do UFC, do bantão 8, e por armlock, que eu comecei a treinar, um pouco sabem, mas porque eu sou muito fã da Honda, Muito fã mesmo da Honda, então eu falava pra todo mundo, quando eu comecei a treinar, que eu vou passar ela na quantidade de armlock de finalizações. E finalizar com a minha chave favorita, só me deixa, foi perfeito, assim, assim como eu costumo dizer, Deus é perfeito. Ele não faz pela metade, tudo que ele faz é perfeito, e poder terminar a luta com o armlock, pra mim, é feliz demais. Eu tô muito feliz de conseguir, eu não sei como eu conseguia lutar no flyweight, de verdade, assim, eu sou magrinha, assim, das pernas finas, né? Mas é, sei lá, eu sou muito forte nessa divisão, muito forte mesmo, e essa é a minha divisão, eu não sei nem porquê, por que motivo eu desci pro flyweight. E a mensagem que eu quero passar pra divisão é o seguinte, é... Eu tenho o melhor jiu-jitsu da divisão. Eu tenho o melhor jiu-jitsu da divisão. E quem quiser provar, eu tô aqui. Galera do Brasil, domingão, dia dos pais, quero dizer uma coisa pra vocês, curtam a família de vocês, curtam, abracem, se amem, esquece briga, esquece picuim, esquece qualquer coisa, abracem a família de vocês, se amem de verdade, porque na vida a única coisa que importa é entre vitórias e derrotas, altos e baixos, ganhar ou perder, conquistar, não conquistar, a única coisa que nós temos de verdade é a nossa família, e a única coisa que eu me orgulho de verdade é a da minha família. Então, galera, amem mais a família de vocês, amem ao próximo, que é o mais importante, a gente tá aqui pra amar, a gente tá aqui pra ser feliz, seja feliz e esquece o resto. Porque hoje a gente pode perder, amanhã a gente pode ganhar, amanhã a gente pode ser campeão e depois perder, e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é quando não tem amor e harmonia e Deus no coração, galera. Vamos nos amar mais e feliz dia dos pais pra todo mundo. O que é isso, é o tempo! O que é isso, é o tempo!